Uma boca de lobo entupida gera dor de cabeça para os moradores da rua Jordão Fávero, há dois anos. A Raquel Ribeiro está no local e vai trazer para a gente mais informações sobre essa situação. Raquel, boa noite. Olá, Zanuelo, boa noite para você e para todos que nos assistem. Nós estamos na Lagoinha hoje, aqui na Zona Leste de Ribeirão Preto. Uma boca de lobo incomoda os moradores. Zanuelo, acredite, há quatro anos já, essa boca de lobo entupida com água. Pessoas já caíram aqui e nada foi feito até o momento. Os moradores já pediram ajuda, não sabem mais o que fazer. E do lado, um terreno baldio aqui, que sempre o proprietário vem sim, tá? Ele vem fazer a roçada, mas segundo os moradores demora e aí fica o mato alto. Eu gostaria de falar agora com a Eliane, que é moradora aqui. Eliane, está incomodando vocês bastante aí, tem bastante animal peçonhento. Boa noite. Boa noite, sim. Sempre é um incômodo, né? Mesmo porque tem muitos bichos. É escorpião, é rato, baratas. Então, a gente sabe que é um terreno que, sei lá, de quatro, cinco meses ele vem. Só que roça e fica a mata aqui. Aí, quando chove, acontece isso daí que vocês estão vendo, ó. Tem que ser realizado com mais frequência. Isso, eu acredito com mais frequência mesmo. Tem o Henrique aqui também, o Henrique mora aqui há muitos anos nessa rua. Henrique, essa boca de lobo está preocupante. Boa noite. Boa noite. Sim, já desde a gestão anterior, da época da Darcy Vera, foi solicitado o conserto dessa boca de lobo. E, por incrível que pareça, nessa nova gestão, já está há três anos nessa gestão, não vieram aqui para dar um jeito nesse negócio. Inclusive, eles vieram, acho que no setembro passado, limparam, largaram toda a sujeira na rua, foram embora e deixaram aberto. Ou seja, o serviço não adiantou nada. Não, até hoje não. Ou seja, já faz uns dez anos, mais ou menos, que já está essa boca de lobo aberta. Os moradores pedem, então, uma solução e, em nota, a Secretaria de Infraestrutura, ela informou que vai vistoriar a boca de lobo primeiro, viu, para depois tomar uma providência, não informou data também. Já sobre o terreno, uma pessoa do Departamento de Fiscalização Geral da Prefeitura deve vistoriar o local e comunicar ao proprietário, que pode ser também autuado. Zanuelo. Obrigado, Raquel, a Eliane e também o Henrique, hoje aí da Lagoinha. Obrigado, Raquel.